Jetson é motorista de caminhão há 35 anos e o exame toxicológico está em dia. Eu acho que teria que ser até menos, até de um ano, porque a periculosidade que nós encontramos na estrada, devido a vários usuários e muitas vezes a pessoa faz toxicológico e não passa, outros dão um jeitinho brasileiro, então é muito importante sim. E não é só Jetson, outros motoristas também já fizeram o exame. Pelo perigo que há na estrada, muita gente usa coisa indevida e você pode ocasionar um acidente, se você não fazer, você nunca sabe o que tem aí, o que os outros estão usando, então é muito importante, eu acho importante. Muito uso de químicos, essas coisas aí, é bom o motorista sempre fiscalizar, para evitar transtorno, acidentes. O prazo para a realização do exame toxicológico exigido para os motoristas das categorias C, D e E, com vencimento da carteira de habilitação entre julho e dezembro, termina hoje. O protocolo é obrigatório a cada dois anos e meio. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, até a última quinta-feira, 3,4 milhões de motoristas, para os quais o teste é obrigatório, ainda precisavam regularizar a situação. Quem não fizer o exame dentro do prazo e for parado numa fiscalização, pagará uma multa de R$ 1.467,35. São sete pontos na carteira de habilitação e poderá ter a carteira suspensa por três meses. Para o Sindicato de Transportes, Cargas e Logísticas do Oeste, o Sintropar, a medida se faz necessária para a segurança viária. Essa questão do exame toxicológico foi implantado no nosso país já há um bom tempo. Ele vem com o intuito de inibir aquelas pessoas que estão transitando nas rodovias ou nas ruas do nosso país sobre influência de algum entorpecente. Mas também nos revolta por parte do setor produtivo, por causa do transporte rodoviário de cargas, que somente as categorias C, D e E são penalizadas em fazer o exame toxicológico. Nós comungamos que todos os motoristas, a nível Brasil, teriam que realizar o exame toxicológico. Com certeza, muitos acidentes seriam evitados. Para o sindicato, alguns ajustes deveriam ser feitos com relação aos exames. No momento da contratação dos motoristas, o condutor precisa repetir o procedimento. Nós entendemos que seria algo muito importante, é que o sistema, a base Denatran, junto com a questão dos exames, eles se conversem, porque aí quando você vai fazer o seu exame, admissional ou demissional, automaticamente já constasse na carteira do motorista, já fizesse essa atualização para que ele não fosse pego de surpreso. Uma outra situação que ele poderia estar até economizando, porque a empresa no momento que faz o demissional, ela já tem essa obrigatoriedade de pagar o exame. Então, poderia até tirar um custo a menos do profissional do volante que está nas estradas.